Será que ele vai atender? Alô! Alô? Alô, Vitor Pereira? Alô, meu amigo? Opa, aqui Romano Laurito da Rádio Transamérica, programa Anulados, o senhor está ao vivo, tudo bem? Ô, meu amigo, quem que passou o meu telefone a você? É, a gente tem amigos em comum, né, VP? Mas aqui, assim, aqui é uma bancada de flamenguistas, o Adriano, Adriano Joselito, aquele que é um grande representante da nação rubro-negra, quer falar com você, inclusive. Salve, Vitor, tudo bem? Desculpa aí o contato, assim, direto, mas foi um amigo que passou o seu telefone. Obrigado por ter atendido a gente aqui agora, obrigado, estamos ao vivo no Brasil aqui. Sei que você está no Marrocos trabalhando aí para o jogo de, a decisão do terceiro e quarto lugar. Ô, Vitor, posso fazer uma pergunta aqui, Romano? Você consagra, lógico. Ô, Vitor, eu acho que eu queria saber aqui, em nome da nação rubro-negra, como que o Flamengo vem para esse jogo aí, essa disputa do terceiro e quarto? É, bem provável que esteja, que um desânimo, né, por conta dessa precoce eliminação. Queria saber de você, como que o Flamengo vem para esse jogo aí, para essa disputa de terceiro e quarto lugar, no sábado, meio dia e meio. Ô, meu amigo, primeiramente, é um grande prazer falar com toda a gente da rádio de vocês. Mas, claro que, pronto, não é o momento que estamos muito felizes, queríamos coisas melhores, mas estamos treinando para tentar fazer, enfim, sair de uma forma honrosa. Acabei trazendo uma pessoa nova da comissão para poder treinar a gente, porque, enfim, uma nova mulher que vai treinar a gente, que é minha sogra. Eu não estou a ver a graça onde vem. Se você tivesse a conta que eu tenho, você estaria lendo mais do que isso. Não, mas, peraí, peraí. Ô, Vipê, aí o senhor está entrando aí numa seara que eu acho que não cabe aqui. Eu quero falar. Por favor. Não, eu quero falar. Eu quero falar. Vítor Pereira, o pessoal aqui da Rádio Sábio, eu sou corintiano, e você sabe muito bem, ele já falou algumas vezes aí nas entrevistas, mas eu queria que você falasse o que você pensa aí da torcida do Corinthians, que está desejando aí que você perca os jogos, que não está torcendo a seu favor, que acha que o que você fez foi muito errado com o Corinthians. Bom, meu amigo, qual o seu nome? É, Vítor Pereira também. É o William. O William Pereira. Pronto. Sua pergunta é simples. Toda vez que eu estou adiante do Corinthians, eu tenho o maior respeito. Bloqueio do William, não vou mentir. Ele estava mandando emotes de ameaças com fotos de ex-presidentes, fotos, enfim, fotos de armas. Mandou para mim uma HK no meio de uma reunião que estava. Eu tive que bloquear, converso muito com o Andrés, inclusive pedi a ele um camarote aí para assistir o Carnaval. Estou muito preocupado, você acha que é problema? Eu ir no Carnaval de São Paulo, eu com camarote? Não, tranquilo, pode ir. Você vai ser super bem recebido. Eu faço questão de encontrar o senhor lá. Ô, Vítor, fica no Rio que é melhor. Do Rio é melhor, vai. Pronto, eu estarei lá. Mas é isso, nada contra o Corinthians, mas precisávamos treinar um clube grande no Brasil e isso aí. Filho da... Ô, Vítor, deixa eu fazer a minha pergunta aqui, né, para rodar a bancada. Eu não sei se o senhor acompanhou as declarações do jogador Rodrigo, do Real Madrid, dizendo que... Estava assistindo ali as provocações do Marcos Braz, mas que os jogadores tinham uma opinião formada que ia ser difícil para o Flamengo passar e que afinal não seria contra o Flamengo. Pronto, pronto. Eu respondo a você que assim como a Argentina também achava que a Croácia era a favorita, que o Brasil não ia passar. Inclusive, se o Rodrigo tivesse a atitude para bater pênaltis, como ele tem para falar, o Brasil teria ganhado a Copa. Ô, opinião contundente do Vítor Pereira, hein? Nossa, não leva desaforo para casa, hein? Ô, treinador, Vítor, Adriano aqui de novo. Eu gostaria, na verdade, assim, de fazer um pedido. Seria possível você... Uma camisa do Flamengo, um manto aí de presente para mim, nesse momento tão doloroso que eu estou passando aqui? É possível? Olha, amigo, pronto. O seu pedido é um pedido interessante, mas se eu fosse alguma assistência beneficente, eu trabalharia com outras coisas. Mas posso pedir a toda a gente aqui para ver se eu consigo. E me dá licença que eu preciso aqui. Quando terminar o treinamento, minha sogra já me chamou. Ela passou na preparação. Não, na moral, foi o seguinte, eu não quero nada não. Eu vou pedir para a Parimete. O pessoal da Parimete manda para mim onde presente. Pode deixar. Eu mando para você. Não vou ficar falando com esse traíra, traíra. Ajuda-se. Nossa, de... Bom, mas muitas palmas, né? Atendeu a gente, né? Só de ter conseguido falar para o cara já foi... A nossa produção aqui arrebenta. Ô, Tati, parabéns, viu? A nossa produção está voando, mas esse cara é um trouxa, hein, mano? Porra, vacilo. Pô, grossinho, né? Não entendo. Ele é folgado. Não, eu entendo que o clima não está legal. Ah, e ficar jogando na cara salário, quanto eu tenho na conta. Está maluco. E pronto, pronto. Pronto o cacete, né? Na moral. Não, eu entendo que o clima não está bom. Obrigado.